Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Acompanhe-nos também no Instagram, arroba Português com Letícia. Lá a gente posta dicas de língua portuguesa e questões para você treinar. Também tem o nosso site portuguescomletícia.com.br em que a gente tem cursos de língua portuguesa para você se preparar da melhor forma possível para suas provas. A aula de hoje é sobre uma confusão que eu tenho visto aqui no YouTube. Já vi pessoas comentando nos canais. Já estou escrito no seu canal. Bom, será que é escrito mesmo a palavra que a pessoa quis utilizar? Veja, a palavra escrito vem do verbo escrever. Então, se eu escrevi uma carta, eu já tinha escrito uma redação, por exemplo. Escreva uma redação. Eu já tinha escrito essa redação ou a redação sobre esse tema. Então, a palavra escrito vem do verbo escrever, é o particípio do verbo escrever e significa qualquer coisa escrita. Beleza? Muito bem. Já a palavra inscrito vem do verbo inscrever e significa registrado, alistado, matriculado. Fazer uma inscrição é incluir-se em uma lista. Por exemplo, eu me inscrevi para o Enem. Eu incluí o meu nome para participar do processo seletivo do Enem. Então, quando eu digo para você inscreva-se no meu canal, é para que você se registre no meu canal, para que você acompanhe as aulas. Então, inscreva-se no canal. Ok, professora, eu já estou inscrito no canal. E não estou escrito. O correto é estou inscrito no seu canal. Bom, então, se você já está inscrito no canal Português com Letícia, ótimo. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora mesmo. Ative o sininho para não perder nadinha. E conta para a gente aí nos comentários se você também fazia essa confusão entre inscrito e escrito. Eu espero que tenha ficado claro, que você tenha gostado, que essa aula tenha esclarecido a sua dúvida. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.